Olá turista, tudo bem gente? Olha onde eu estou gente, em frente ao Drink dos Piratas galera, o melhor drink de Porto de Galinhas Quando eu vim aqui, fala que veio no canal, amigo, eu fui lá no Drink dos Piratas e tomei um drink lá através do seu canal, cara Beleza gente? Hoje o vídeo é aqui na Praia de Porto de Galinhas, vou aproveitar e mostrar aqui o drink pra vocês do Drink dos Piratas Certo? Fica no Vidione, não sai, o vídeo tá bem legal hoje, vou mandar abraço pra galera aí, tá? Fica aí, não sai, tá? Tem abraço hoje hein galera! Let's go! Dia linda, dia linda gente, é muito lindo aqui, né? E comida por quê? Um drink galera, esse aqui, olha que lindo, esse aqui é de manga e maracujá, tá gente? Muito, eu vou provar aqui agora, ao vivo pra vocês Muito bom hein? Muito bom de estar provado, viu? Provadíssimo aqui no Drink dos Piratas, certo? Pronto, eu vou mostrar aqui o drink deles pra eles, o que eles mais vendem aqui, né? E quando vocês vêm aqui em Porto, olha só, o drink dos piratas, viu? O melhor assim, o melhor assim, o melhor assim não, o melhor assim não, o melhor de portos! Olha aí, estou aqui pertinho da Praça do Relógio, onde eles sempre ficam, tá? Muito fácil de encontrar, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Que lindo a gente mostrou pra vocês aqui ó, olha só, isso aqui custa quanto, moço? 25 25 25, esse? 30 25 também 25, aí vem acompanhado com a salarinha Isso aqui é o acompanhamento, isso aqui né? Que legal gente, muito bom hein? É, convida galera, convida galera pra aqui com o Drink dos Piratas, vai É, convida as piscinas naturais, quando você vem pra Porto e Galinha, não esqueça de evitar o nosso Drink dos Piratas Ah, obrigado, tá? Seja bem-vindo Obrigado, valeu gente! Melhor drink de porto, viu? Venha pro Drink dos Piratas Ah, legal Muito bom, mas depois eu mostro mais Valeu, obrigado! Drink dos Piratas, hein? Muito gostoso, a prova disso Nilce do Arte, a prova! Muito legal gente, fica no vídeo onde eu vou mostrar mais a praia de curso pra vocês Vou dar alguns abraços, né? Que hoje eu prometi que dá um abraço pra galera Né? Fica aí no site, já se inscreve no canal, tá bom? Deixa um like pra ajudar o belo canal Esse é o canal do meu vlog, o canal voltado a Porto e Galinhas Mostra a Porto no geral pra vocês Certo? Estou na praia principal de Porto e Galinhas Hoje é quarta-feira, hein? 17 de abril, galera Olha a praia Tá um pouco alta hoje, né? A amarela tá um pouco alta Mas a água bate na cintura, cara Tá? Mesmo alta, a água bate na sua cintura Tranquilo Beleza? É isso aí gente! Hoje eu vou mandar alguns abraços pra galera que pediu Né? E a galera tá contribuindo pelo canal também Apoiando o canal Obrigado, hein gente, que tá apoiando o canal Obrigado de coração, tá? Que Deus abençoe vocês Eu sempre deixo o Pix na descrição Se quiser apoiar o canal E eu agradeço o canal, o TubeVlog Agradece Tranquilo? Galera, pra quem quer passeio Fazer passeio em Porto e Galinhas Né? Não encontrou Um consultor de responsabilidade É responsa, né? Cara, vou indicar o Felipe, viu? O Felipe é um cara De responsa, gente Tá? De confiança Pode contar pro Felipe Certo? Deixa eu contar o contador aqui na descrição Aqui na telinha pra vocês Sente contato com ele Fala que vem pelo canal TubeVlog Tá? O Felipe é um cara gente boa, gente Pode confiar Certo? Ele faz passeio pra Carneiros Maragogi Passeio para motor Passeio de helicóptero Certo? City Tour Olinda Recife O cara faz tudo, tá? Vendo em contato com ele Perguntas sobre valores, tá? Ele passa tudo direitinho pra vocês Tudo certinho Certo? Felipe dos passeios O cara é fera Beleza, gente Vou começar pelos abraços Viu? Olha como tá alto aqui Tá gostosa, viu? Não tem gente aqui curtindo Muito bom Sem enrolação, Nildo Vamos lá pros abraços O abraço vai pra Cleonice Cleonice Tranquilino Lá de Campinas, São Paulo Obrigado, hein, Cleo? Cleonice sempre tá comentando Cleonice é fera Obrigado pelo carinho De vocês, tá certo? Obrigado mesmo Não tive prazer de conhecer Aqui em Portugal Infelizmente Mas quem sabe na próxima A gente se conhece, tá certo? Um abraço pra Cleonice E tranquilinho Grande abraço, tá? E mais abraço, hein? Essa pessoa sempre comenta, cara Sempre comenta lá Os vídeos que eu posto Minha amiga Mônica Obrigado, Mônica Mônica, obrigado pelo carinho, cara Obrigado Todos os vídeos que eu posto Ela sempre comenta Ah, eu fico feliz Tá? Minha amiga Mônica Grande abraço pra você, viu? Esse é um cara sensacional Um cara fera, meu irmão É meu amigo Márcio, né? Márcio Silva Ontem pra gente conhecer Aqui em Porto de Galinha Lá na Praia do Pirata, né, Márcio? Ganhei um vinho Aí teve um presente misterioso Que eu não posso contar Esse Márcio é fera, viu? Obrigado, Márcio Obrigado pelo carinho, cara Obrigado mesmo De coração Fiquei muito feliz De te conhecer pessoalmente, meu irmão Prazerzaço E um cara, cara Lá de São Paulo Um cara gente boa demais Esse cara, meu irmão Faz tempo, viu? Que ele tá no canal É um tipo É um inscrito das antigas, meu irmão E nunca me abandonou Meu amigo Jorge Cunha, cara Jorge Cunha Ele sempre me ajuda Apoia o canal Sempre apoiando Quando pode Obrigado, né, Jorge? Cara, você é um cara Incrível, meu irmão Quando eu vim pra Porto de Galinha Quero te conhecer, velho Jorge Cunha Lá de São Paulo Obrigado, meu irmão Dentro do carinho mesmo Olha isso aqui, gente Ó Muito bom, hein? E a água bate na cintura, galera Ó Muito gostosa Tipo, não vai abrir você Mesmo com maré alta, entendeu? Bem tranquilo Muito bom Dê mais um abraço, viu? Ah Só lembrando Quando vi a Porto de Galinha Venho pra Barraca da Val, viu? Essa daqui, ó Essas amarelas aqui A Barraca da Val Tá certo? E procuro o garçom gordinho O couveiro Meu amigo Jairon Tá certo? Aqui, ó Barraca da Val Aqui em frente Piscinas naturais Muito bom, viu? Tem mais abraço, viu? Espera só um pouquinho aí Tem mais alôs aí pra galera Muito bom Olha só Abração pra Janaína Janaína Obrigado, Janaína Janaína sempre comenta aí Sempre Ajuda no canal Like Comentário Obrigado, Janaína Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho mesmo Fico muito feliz Quando você sempre comenta aí Muito bom, cara Muito bom Janaína Meu amigo Cleidson Cleidson Obrigado, hein, Cleidson Ele sempre comenta também Cleidson tá sempre É um escrito fiel Meu amigo Cleidson Sempre comentando aí Sempre comentando aí Obrigado, Emíria Obrigado de coração, cara Obrigado de coração, cara Muito obrigado mesmo Fico muito feliz Né? Pela tua contribuição E tá sempre comentando também, né? Obrigado pelo carinho, Emíria Muito obrigado Fico muito feliz Pelo teu comentário Você falou que eu te ajudei bastante, né? Muito obrigado Ajuda vocês aqui Vocês ajudam de lá E aí ponto final Tudo certo Sensacional Obrigado, Emíria Meu amigo Rondinelli Obrigado, Rondinelli Grande abraço pra você, meu irmão Grande abraço, meu irmão E pra finalizar Tem dois abraços aqui Duas pessoas muito especiais Tive o prazer de conhecer aqui O Porto de Galinhas Dez reais o quinto milha Muito bom Aqui é a minha amiga Cleide, né? Obrigado, hein, Cleide? Cleide trouxe o novinho pra mim Lá de São Paulo Oi, conhece? Pode filmar? Pode filmar? São de onde vocês? Rondon Conhece o canal? Conhece o canal? Conhece? Conhece É mesmo? É, você tá acompanhando É mesmo? É Que bom Chegaram quando vocês aqui? Ficando na... Domingo? Não lembro Que bom, que bom Vem embora quando? Segunda Segunda Som de bola Teu nome? Danilo Marlucio Marlucio Obrigado pelo carinho, gente Obrigado Valeu, meu irmão Tamo junto Coisa boa Olha aí, gente Tudo do canal Sensacional, viu? É, eu fico muito feliz Quando a galera me reconhece Agradece Olha que legal, cara Muito bom Obrigado pelo carinho Gente, brigadão Consegui aqui em Porto de Galinha Quando me ver aqui em Porto Na praia Pode me parar Pode me chamar Certo? Fico muito feliz Galera, assim Pra finalizar os abraços, né? Os alôs Minha amiga Cleide Cleide é de São Paulo, né? Obrigado, hein, Cleide Pelo carinho Certo? E o seu irmão, cara Seu irmão Eu não ia falar aqui não Mas vou falar, galera O Júnior É o irmão da Cleide, né? Eu tive o prazer de conhecer Aqui em Porto de Galinha Eles converam pra cá A gente se conheceu É E, cara Que cara sensacional, velho Tipo Esse cara me deu um presentaço, galera Eu não ia falar aqui Júnior Mas vou falar, meu irmão Cara, que Deus abençoe você, cara Deus abençoe a sua vida, meu irmão Que Deus te dê em dobro, tá? Você veio comigo, cara Salve, conhece o canal? Beleza Vim de São Paulo lá Estou acompanhando seus vídeos São Paulo, meu irmão Quanto é o nome, cara? Diogo Diogo Acompanha os vídeos? É, então Peguei várias indicações, né? Cheguei domingo Aí graças a seus vídeos Já ia conhecer aqui Foi mesmo, cara Que bom Fico feliz, meu irmão A barraca da Até a barraquinha lá Que sempre fala Esqueci o nome agora Tu ficou lá, foi? Não Fiquei aqui Mas depois eu vou dar uma patada Ah, legal, legal Que bom Obrigado, hein, cara Prazer é meu, meu irmão Tamo junto Valeu Coisa boa Muita gente bacana, viu? Muita gente bacana Meu amigo Júnior, galera Ele é uma bicicleta, galera Vocês queridos, é uma bicicleta Porque, cara É muito gasto E sempre que eu vou pra Praia do Cooper Muro alto Eu vou com a bicicleta do meu irmão, né? Emprestado Eu pego emprestado E você sabe Que emprestado Não é a mesma coisa, né? Vai que você quebra alguma coisa Eu sei que é família Mas, né? Mesmo assim, né? E ele viu, cara No meu Instagram Pra quem não segue no Instagram Nildo Duasso Duasso com 2z Tá? Pra quem tem Instagram lá Me segue lá, tá bom? E ele viu E, Nildo Vou te dar uma bicicleta Eu falei Hã? Eu fiquei surpreso, cara Eu falei Como tem gente boa nesse mundo, né, velho? Pois é, gente O Júnior Me deu uma bicicleta, gente Cara, eu fiquei muito feliz Obrigado, né, Júnior Deus abençoe, meu irmão Deus abençoe a sua vida, cara Ele falou Nildo, eu vou te dar uma bicicleta E você pedalar, meu irmão Eu sei que não é fácil Tipo, todo dia Às vezes você sabe Vou te dar linha Passagem Pagando passagem E o canal, né, galera? O canal é pequeno, né? Às vezes a gente tira Do nosso bolso, né? Júnior Obrigado, hein, cara Deus abençoe Obrigado mesmo De coração Obrigado pela bike Fiquei muito feliz, cara O filme é sensacional O filme é gente boa demais Belezinha, galera? Os abraços já foram, né? Cleonice, tranquilino Abraço, tá? Lá de Campinas Mônica Márcio Jorge Cunha Janaína Gledson Miriam Rondinelli Minha amiga Cleide E seu irmão Júnior Júnior da bicicleta Meu amigo também Jussimar Queiroz Esse cara tá sempre comentando, velho Esse cara é Já é de casa, né? Inscrito no canal Há muito tempo Desde os comecinhos O Jussimar Sempre quando vem aqui em Porto A gente sempre se encontra Né? O último dia que ele veio pra Porto Ele pôr o café da manhã pra mim Cafézinho lá na padaria Esqueci teu nome agora Deixa eu lembrar aqui Muita gente boa, né? Gente, quando vocês hospedaram Alguma pousada Restaurante Pra almoçar algum restaurante Ou jantar Fala que vem pelo canal Que isso ajuda demais Meu trabalho aqui, tá? Fala, vem pelo canal Do YouTube Vlog Canal do Nildo Isso ajuda bastante, cara O meu trabalho aqui Em Porto de Galinhas Certo? Pode falar E pode me marcar também No Instagram, tá, gente? Pode me marcar lá no Instagram Muitos de vocês já me seguem no Instagram, né? Muitos não Me marca lá Fala que vem pelo canal Isso é muito bom pra mim Né? Muito bom mesmo O meu trabalho aqui em Porto E dá já um incentivo pra mim, né? Pra continuar Não desistir Maravilhoso Olha isso aqui, gente, ó E mais uma vez, gente Que vocês virem me ver aqui Na Praia de Porto Pode me parar, tá? Primeiro eu peço permissão Se posso filmar vocês Se vocês querem aparecer Eu acabei de encontrar uma família Até ia mostrar aí pra vocês Esqueci, galera Eu passei Lá no Rio de Janeiro, cara A criancinha, ó Me reconheceu Me chamou Filho dele E sempre eles estão assistindo Meu vídeo lá no Lá no Rio de Janeiro, cara Obrigado pelo carinho, gente Obrigado, família Pelo carinho, cara Obrigado Foi um prazer conhecer vocês, viu? Super simpático Família linda Show de bola Olha isso aqui Olha esse lado Tem bastante gente por aqui, viu? Coisa boa Puta, gente Dá quanto, irmão? 150 150? Olha aí, gente 150, hein? Várias estampas Várias estampas aí É pra vocês, ó Você que faz? É Tudo teus irmãos Tudo teus irmãos? É Que massa, velho Eu estou feita a mão É cheio de óleo Feita a mão Eita a óleo de garrafia Eita, nós Olha que lindo, galera Feito a óleo, tá? E eles que fazem Eles irmãos deles Olha isso É a cara da riqueza Barato e bom é aqui Show de bola, meu irmão Show que eu importo aí Procure ele aqui Compre uma peça assim com ele, tá? Já ajuda ele Muito bom Vamos deixar o telefone, não? Pode, filho Deixa aí D&D 81 9 9122 97 58 Maravilha Não tem Instagram não, né, meu irmão? Não, só assim Tranquilo, obrigado, filho Show, hein? Muito bonito Olha isso aqui Aqui em cima fica o letreiro, tá? Vou finalizar lá esse vídeo Para vocês Olha isso aqui Mas é isso, gente Ficam muito felizes A galera me reconhece Que importa, agradeço Fico feliz demais, cara É sério E sempre tem as pessoas que Que vêm com os comentários maldosos, né? Eu fico Às vezes fico triste Porque, poxa Trabalho Trabalho aqui não é fácil A gente trabalha aqui, meu irmão Que não é fácil O pessoal acha que é fácil Mas sempre tem as pessoas Que não reconhecem, né? Mas faz parte da vida É isso aí Beleza, galera? Obrigado a você Que ficou aí no vídeo Obrigado a você Que se inscreveu no canal Você que está indo para a queda Seja muito bem-vindo Ao canal TubeVlog Eu me chamo Nilo Duarte E esse é o canal Não, obrigado, meu irmão E esse é o canal TubeVlog Gente, muito Muito obrigado Seja muito bem-vindo APG Porto de Galinhas Valeu E esse é o canal